Água nas torneiras das donas de casa e nas plantações da região do semiárido. As obras de um sistema adutor, visitadas hoje pela presidenta Dilma Rousseff, em Itatuba, também na Paraíba, devem beneficiar cerca de 300 mil pessoas. As obras do Canal das Vertentes Litorâneas, em Itatuba, na Paraíba, fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2. A obra vai garantir água para abastecimento e irrigação de 37 municípios paraibanos. Atualmente, 400 pessoas trabalham aqui. A obra é dividida em três trechos. São 112 quilômetros que vão alcançar 16 mil hectares de terras para a agricultura. A previsão de conclusão é para maio de 2015 e os investimentos chegam a 956 milhões de reais. Essa obra é um símbolo. É um símbolo do apreço, da importância, da prioridade que o governo federal dá à questão da água. Vê, esse canal aberto me enche de dois sentimentos. Um é a alegria e o outro é a esperança e a certeza que essa é uma obra que vai ocorrer de forma acelerada e vai beneficiar milhares e milhares de famílias aqui na região. Obrigada. Obrigada. Obrigada.